O juiz Ronaldo João Rotti, do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, decidiu que os 10 policiais militares presos por extorquir dinheiro de traficantes vão permanecer atrás das grades preventivamente. Os policiais militares que atuavam em Sorocaba, no interior paulista, eles passaram por uma audiência de custódia. A investigação aponta que eles também forjavam prisões para demonstrar eficiência em serviço. A farda usada para praticar uma lista extensa de crimes foi substituída pelo uniforme do presídio militar. Foram vestidos assim que os 10 PMs presos em Sorocaba, interior do estado, chegaram ao Tribunal de Justiça Militar, onde passaram por audiência de custódia. O juiz Ronaldo Rotti manteve as prisões preventivas. A investigação começou dois anos atrás, quando Leonardo Foss e Luiz Gustavo Martins foram presos com uniformes e armas da PM. Eles se passavam por policiais e Luiz Gustavo admitiu que eles se associaram a PMs de verdade para extorquir dinheiro de traficantes. Estamos falando de crimes provavelmente de associação criminosa, tráfico de drogas, concussão, extorsão, violação de sigilo funcional. Então vários são os delitos e os fatos realmente são inúmeros. Infelizmente a corredoria da Polícia Militar faz um serviço primoroso na investigação e depois começa a negar acesso à defesa dos acusados desse processo. Então até hoje nós não tivemos acesso completo à investigação. O SBT teve acesso com exclusividade aos relatórios sigilosos da investigação. Na quarta-feira revelamos o envolvimento de policiais em achaques, acessos ilegais ao sistema de inteligência da polícia e tortura. Mas os crimes não param por aí. Ao invés de preso, o dono desse desmanche, onde peças de carros roubados seriam vendidas, foi extorquido pelos PMs. Pediram 40, 50 mil reais e fecharam a propina em 5 mil por mês. Motocicletas sem documentação apreendidas não eram apresentadas na delegacia. Acabavam vendidas pelos próprios policiais por valores semelhantes aos cobrados por ladrões de motos. Para conseguir dinheiro, como essa quantia tomada de um traficante, invadiam casas sem mandado de busca e sequestravam parentes de suspeitos. Foi o que aconteceu com essa adolescente de 17 anos, mantida em cárcere privado pelos investigados. Dados sigilosos da polícia eram vendidos para escritórios de advocacia ou para resolver conflitos pessoais. Aqui, eles encontram o endereço de um homem que se relacionou com a namorada de um policial e dizem que vão buscar o rapaz. Se por um lado o interesse dos policiais investigados pelos traficantes da região era, de acordo com o Ministério Público, a possibilidade de extorquir o dinheiro deles, por outro lado, os PMs precisavam mostrar eficiência para o comando. E para isso, cometeram outros crimes. A investigação descobriu que algumas das prisões realizadas por eles eram forjadas. Interceptações telefônicas autorizadas pela justiça revelam que, ao abordar jovens da periferia que não tinham dinheiro para dar aos policiais, eles decidiam incrementar a ocorrência. No fim do ano passado, os cabos Colonese e Caricate decidem trazer pedras de craque para apresentar junto a três adolescentes na delegacia. Um deles era o filho de 15 anos dessa mulher, que tem medo de mostrar o rosto. Quando foi por volta umas oito horas, meu marido ouviu o barulho da viatura em casa, foi onde chamaram. Meu marido foi atender, avisando que ele estava preso. Não deixaram eu falar com ele, eu peguei e me encaminhei dentro da viatura com ele até a delegacia. Na investigação, há outras duas prisões incrementadas pelos PMs. Esse ano, o menino de 15 anos foi abordado de novo. Dessa vez, foi torturado. Uma das meninas falou, ó, pegaram ele, colocaram um saco dentro da cabeça dele e nisso ele desmaiou. E ele acordou numa favelinha. Nenhum porta-voz da polícia militar quis gravar entrevista. Outros 18 policiais do batalhão são investigados. Tem mais. Não é só 10, né? Tem mais. Não é só 10, né? Tem mais.